E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Que você, não é porque o seu estilo é mais coração Que você fala que meu estilo vai retroceder É tipo assim, eu já sei o que eu tenho que fazer Eu já sei que talvez meu estilo não é mais atrativo Só que nessa daí a briga vai ser mais justa Vamos ver o que é mais forte, seu amor é o meu objetivo Todo estilo é coração Todo MC que rima é coração Só que uns rimam pra agradar a si mesmo Outros rimam pra transmitir somente informação Essa diferença, tá entendendo? Então use e abuse Eu vou te matar usando a minha use A diferença entre um dos nossos corações É que um coração é pulsante e o outro rima por pulso Mas você tem que entender, ô camarada Que quando eu faço esse tipo de rima eu não sussurro É que antigamente na escola até mesmo pelos meus pais Eu era tira do que já que eu era MC e ia ser burro Mas não, eu contraria essa palavra Você vai ver que hoje eu sou de outro mundo E a conjugação verbal que eu não fazia na escola Hoje eu tô fazendo um freestyle de 45 segundos Eu faço freestyle há 17 anos Você faz há 45 segundos De eu perceber Pouco tempo, grandes planos A diferença entre eu e você Eu nasci burro e nisso um fim Já que eu nasci burro Taco fogo nas palavras Os dragões são apaixonados por mim São apaixonados por você Tudo bem, só que agora A guia é verdadeira Você nasceu burro, eu também Mas agora eu tô falando Então você abaixa o orelha Eu prefiro abaixar a cabeça Do que viver egocêntrico com o nariz em pé O que é pior, você ouvir a crença dos outros Ou acreditar na sua fé Parceiro, olhe para o lado iluminado Você não entendeu parceiro, você foi alvejado Quando o burro fala o outro abaixa a orelha E quando o egocêntrico anda de nariz empinado Não é essa questão Sabe que eu já falo mano Agora isso daqui é a minha vida Você tá confundindo na sessão Não é nariz em pé É cabeça erguida Mano, você tem que saber o que eu tô fazendo Rima que é boa Esse é um prefácio Também já aprendi a não ser nariz em pé Se tiver um sniper ali Meu pescoço vira algo fácil Vira algo fácil Você é tipo um crustáceo Eu te quebrei na sua frente Eu entrei dentro da sua mente Só para te mostrar o quanto você é suficiente Então ande de cabeça em pé Ande assim Você vai entender a rima improvisada A diferença entre você É que você anda de cabeça em pé E eu ando de guilhotina afiada Anda de guilhotina afiada Mas aqui você tá no calabouço Só que hoje não tem problema Que os menores já tá de prata Protegendo aqui o pescoço Você tá de guilhotina Essa eu fiz minha rima Sabe não é meu mano agora aqui Esse que é o detalhe Arrancou minha cabeça na guilhotina E depois olhei lá no chão fazendo freestyle Nessa porra abertaram o malo E pegaram bagagem E eu não Fui pra viagem Por isso mesmo que hoje eu rachei coco Tô louco Olhei pro copo e pro corpo Minha viagem só pra aeroporto Eu já pensei Que eu não ia conseguir Tava no quarto frustrado Até eu ver Outros emissos correndo E fazendo rap ao meu lado Eu pensei que eu não ia conseguir Só que eu olhei Sou iluminado Eu discordo Rap é viagem Até as batalhas me tirarem do meu estado Vai A minha viagem me tirou do estado Mas não foi pelo status Foi por conta do meu fardo Pra matar fardo E todos os poucos fartados Faz isso aqui Sabe por que que você percebeu? Nunca tive uma saída pra fazer rap Foi quando o meu filho nasceu Eu mudei tudo Mudei tempos paleolíticos Mudei tudo que tava na volta Mudei acontecimentos atípicos Você falou que você faz show Muda flow Você muda ritmos Eu sou o rato da quebrada ratatui Mude ritmos Eu mudo críticos Mas muda críticos Sabe por que identifico? Rato da quebrada ratatui Eu não cozinho pra rico Seu pensamento é pequeno Sabe por que meu mano O que agora é pequeno? Eu também sou ratatui Se eu cozinho pro rico Uma gota de veneno Uma gota de veneno Sabe que agora Nunca tem medo Cossiello e outros racistas Já vai cedo Essa que a fita Aprendi com a Miri A parada Tô nem vendo Compartilho da sua frase Gostou do champanhe Não liga pro gosto de veneno Tem gosto de veneno Só que eu tô rimando Na circuta Sabe por que que eu tô na disputa? Entre o venenado Eu tô com a circuta Cossiello vai pra puta que pariu Sabe por que que eu tô na city Fazendo um hit Foda-se o Cossiello Eu tô com um celo no beat Você tá com um celo no beat E o beat comigo é selado Sem entender que eu matei os fardados O rap eu tô fadado Essa que a fita Sabe por que? Que aqui eu nunca paro Ai Cossiello Olha o Mbappé correndo E atravessando o carro mais caro Dizendo que você tá muito envolvido Não adianta vir sorrindo Negando isso agora Porque nós chegou tranquilo e calmo Botando pro C que nós te estoura Ai meu parceiro nós Chega e devora Pra você poder colar na roda Ficou assim de pessoa de fora É verdade meu irmão Faço minha rima agora na improvisação Você perdeu no argumento Agora só um momento Você falou que devora Mas quem devora é o gordão amigão Só começa o seu arreferia Fazendo verso agora todo dia Porque na verdade eu queimo o gordofóbico Igualzinho eu queimo minhas calorias Irmão, tu tá agora? Eu te faço o que é? Eu não posso rir o saco é? Você não consegue meu mano? Agora magrão mostro como é que é Você falou que eu não enxergo meu pé? Mostro que a minha rima é muito rara Há muito tempo eu não enxergo meu pé Desde que eu pedi limar sua cara Amigo Não leva mal é só patifaria Falando sobre ter a gordofobia Aí mano, quando é bom você ser gordo é da hora Quando não serve você vem com a hipocrisia Não leva mal Você é tão vacilão e previsível Que começou falando que devora é o gordão Você tá devorando suas rimas que são indescritíveis É, são indescritíveis Faço minha rima e disso eu vivo Falo que eu devoro Pois tenho conhecimento Pois devorei uns livros E você não consegue ver Que isso arrima nessa gás Me chama de gordo de novo Você vai conhecer os quilos mortais Então tô aí mostrando os quilos mortais quebrada Porque você de quilo em quilo eu te amasso Pode vir 16 toneladas Porque você também não tá arrumando nada Tá toda foita Aí o parabrisa tá meio embaçado Limpa aí o que você chama de olho É, livro que eu chamo de olho Faço um verso diferente Que eu sou gordão na barriga Que você é só marionete Derrota não é pra mim Faço a rima sem caquete Que separam no meu... ou não Na minha pochete Eu vou lá na hora que eu quiser Calma aí meu parceiro Não fale enquanto eu tô rimando Você tá falando sobre sua pochete Entendi as ideias O que que tá pegando Só que não tem problema Ganhar ou perder Não muda nada pra mim Que eu sou MC Da hora legal Você achar que ganhou Só com o decorada Minha conta aqui é evoluir É verdade Não pode falar na sua vez Faço uma rima que é rara Mas quando eu tava rimando Ele começou A mostrar a sua própria cara Mas agora que eu faço minha rima Chego em você Tome esculacho Não adianta você querer Estadar de pá Porque eu que ocupo Todo o espaço Então vai ser uma honra Mostrar pra você Que eu me superei Muito bom É que você se superou É isso mesmo Desde o momento O clã me respeitou Você Eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se você vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois você vai me ajudar Um dia quem chora Você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não Seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro mano Eu prefiro de outro mano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faça a dele E chorar primeiro Hoje não vai regar Hoje eu vou correr Por todo o campeonato Eu tenho que ganhar Não por mim Nem por você Pelo menor Que tá do meu lado Assim como eu tenho Que ganhar pelo irmão Que tá do meu lado A questão daqui É quem vai dar a vida Quem vai sair bem Quem sai prejudicado Você acordou pro campeonato Mas quando é hora errada Menosmente tá na frustração eterna Quando você acordou pro campeonato Eu já era campeão E você morreu na lanterna A rima é verdadeira Hoje que você vai parar na trincheira É que eu tenho que ganhar Pra isso pra minha mãe Pra provar que isso não é brincadeira Eu vou entender que você é da mesma cidade Da mesma avenida Pra sua mãe entender que isso não é brincadeira É só você mostrar a história da minha vida Eu vou entender essa é a fita Mas é pra isso aqui é guarulhos Pra sua mãe entender isso aqui Só colando aqui E escutando os barulhos Eu gostaria Que você me saiu no rap Só que não adiantaria Porque eu não sou o João Pedro Eu não sou o menino de dread Sabe por que? Que eu mudo tudo parceiro E minha resposta é óbvia Eu morreria na lanterna Se eu não fosse iluminado E de lanterna eu sou a própria A lanterna realmente É uma pena que o seu brilho Acaba muito rápido A pilha acaba Cadê o seu proforescente? Você falou que você Tem que ganhar a batalha Pra orgulho da sua mãe Você acha que você tem história Com essa coroa? Então leva a folhinha E você pode levar os pães Pode pá Que eu chego nessa rinha E eu provo que eu tô na linha Se eu ganhar Mostra a sua vitória Pra minha mãe Ela não vai acreditar Só quando eu mostrar a minha Caramba Pode pá Que eu faço o verso Que eu vou te matar Aê, pô, eu peço A ponto vai repetir a linea Essa que é a diferença Do Dereck, do Barreto e do Jota Minha mãe acreditou Não quando ela viu minhas vitórias Se quando ela viu minhas derrotas Eu chorando em casa Porque tinha perdido Eu chorando em casa Porque eu tava fudido Quando eu ganhei A batalha da aldeia Ela percebeu Que eu era esforçado e não é mal agradecido Caramba Ooooooooh Só que cê me deu o acerto da morte Só que meu mano Agora que deu uma chance Eu vou te falar Até porque de chance tem uma outra E eu nunca vou mais desperdiçar Não Eu só dei uma arma e falei Croi Pode atirar Mas tô de capacete Tô de colete Você pensando que a vida é GTA Ooooooooh Você entendeu? É difícil pensar no que dizer Porque eu sei o quanto há três anos Isso aqui significa vá pra mim pra você Se essa revanche fosse há dois anos Eu confesso que eu ia ter vontade de vencer Mas como eu te carreguei na BDA Quem tem que correr atrás do prejuízo é você Ooooooooh 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 Cala tua boca eu te mato mano Você vai pro calabouço Ooooooooh Quando eu te bati há três anos atrás Eu botei muita grana no bolso Ooooooooh Eu falo agora Mano você não é eficaz Mais de duzentos mil na conta Que que vai ter que correr atrás Ooooooooh 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 É a revanche Mano é uma avalanche Em dois anos Você tava rimando com o flow Em três anos Eu tava rimando com um poxa em quatro Eu fiz história no asfalto em cinco Eu tô rimando na rua Nós fez um feat hoje Eu também tenho grana no bolso Só que a grana é sua Ooooooooh 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 Mato esse cara meu mano Percebeu que não é mestiolate A grana é minha e cê paga Meu pix tá no seu whatsapp Ooooooooh Não adianta parceiro que eu já vou vendo Eu sou tipo idiota aqui nesse beat Ninguém fica me defendo Ooooooooh Tipo idiota Mas pra mim tá tipo idiote Atropelo Engraçado sua chave pix é o cpf Eu faço o cancelo Ooooooooh Meu mano agora quem diria Sei que o DDD é diferente Eu vou mandar seu corpo direto a barilha Manda seu corpo nada mano Para de cá eu te mato porque nos embrasa Vão cancelar mano Meu cpf com seu cpf Eu dou entrada em uma casa Meu mano agora cê sabe que cê nunca manja Esse menino amarelo não sabe de nada E termina um laranja Tá entrada na sua casa Eu tenho a casa nas costas como um caramujo Só que depois de 3 anos seu nome aqui na minha cidade Meu mano tá sujo Faço rap e eu garimpo Por esse motivo mano é bonito Fiz meu hop na sujeira em São Paulo E agora eu tô contando dinheiro limpo Dinheiro limpo Meu mano eu te mato e agora nós brinda Mano meu nome tá sujo Minha rima ela tá mais ainda Você viu como eu faço um tapa Você percebeu que isso aqui é tipo isqueiro Você fala que cê é tartaruga Eu sou seu mestre mano rato de bueira Antigamente você perdia louco de cantinho Hoje é louco de whisky Muitas coisas não mudaram no nosso caminho Mano mato você mano agora eu acabo contigo Tipo a bola 8 Falou de internet passar tempo mano Você é internet pedindo biscoito Viu que você não consegue fazer isso aqui Eu acabo contigo isso é sério Eu mato você agora meu mano É dentro de um whisky Na caixa é um mistério Na caixa é um mistério Cê abre a Pandora e aí cê me acha Me chamaram biscoiteiro por tá quebrando MCs no efeito bolacha Tá ligado que é olho de Horus Mas olhando pra ser desse jeito Você é só um olho de óleo Lembra que ele falou que tá com meu dinheiro Meu mano só para então se controla Mano eu juro que agora eu tô rico Mas não vai achar que eu comprei a Pandora Você sabe que agora eu te mato meu mano Já percebeu que cê não sabe? Porque eu mato você agora mano Percebeu mano que a caixa é tua chave Nossa batalha Há 3 anos foi um divisor de água Tanto na sua vida quanto na minha Por esse motivo eu tenho as palavras Depois cê entrou na Pineapple Fez sucesso e fez nas batidas Então pode dizer que eu sou o segundo abacaxi Que mudou sua vida É Olha meu mano essa é a mentira Então eu tenho uma iniciativa O seu filho quer ser o guri mentira É ironia Faz a Blazer voltar Faz a Blazer brecar Cala a boca meu parceiro Hoje eu vou te ensinar Olha pra cara cê nunca olhou no espelho A única coisa que cê faz é a Blazer te ignorar Por isso Você não entende mano isso é um espadro Na verdade andar curiovi de braço dado É escapar de um enquadro Calma a boca Calma a boca Tá usando o que cê fala Olha as ideias que cê puxa É Eu sempre tive um rei na barriga Então eu tenho uma coroa de esfio pra essa flor mucha É difícil de cê entender Não fala na minha vez que eu não falei de você Tá bom guri É por isso que eu não quero te atacar Sempre é só resposta clichê Cadê a resposta? Que que tem a ver a flor mucha? Não tô entendendo show Não fala na minha vez mas você fala Olha só que ironia Muxo pra mim não é uma rosa É apenas o seu flow É Que 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 não foi mais linda no maconha Ela vai ver que outro me matou Chora de tristeza mas não chora de vergonha A mãe do que mata chora mais do que a que morre Demorou parceiro me mantinha em cativeiro Mas antes de eu tentar matar os meus oponentes Garanto que eu tinha tentado me matar primeiro Eu não tinha tentado saber que vai ficar Minha mãe me chorou de feliz pelo que eu fiz Mas pergunta se antes de fazer ela chorar Eu não tive que me matar e matar um milhão de MCs Um milhão de MCs matando um milhão de sonhos Mas é pra eu matar em o seu Eu te compreendo enquanto eu componho E realmente eu vivi na favela Entre Vielas, a terra de Cascalho O pânico da Sul também era o da Norte E no momento era a morte pra caralho O pânico da Sul e o da Norte ainda é o pânico de São Paulo Então cê tem que pegar a visão e não discernir Porque nós nunca que vai tá atrasado Tá ligado? Eu tô pra matar mesmo E o bagulho é louco, é pra me salvar Mas não me julgue, eu não criei a guerra Eu não montei um fuzil, eu só aprendi a atirar Uau, 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 uau